A gente faz o mundo melhor. Porto Seguro. Conrad. Punta del Este. Resort e Cassino. Eurobike Audi. É isso aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Popstation entrando no ar aqui pela Band com muito frio. Vocês obviamente sabem que o programa ele é gravado, né? E eu gosto de gravar as cabeças, as apresentações à noite. E gente, tá um frio. Eu tô encapotado, vocês não fazem ideia. Eu tô até com segunda pele preparada pra ir pra neve aqui, de tanto frio que eu tô sentindo. Olha, estamos entrando no ar no oferecimento de Flytour Viagens. Vocês sabem, é a mais nova empresa do Grupo Flytour. Um grupo sólido com quase 40 anos de atuação no mercado. E gente, uma empresa que tem os melhores profissionais do turismo brasileiro, trabalhando pra formatar grandes pacotes, enfim, roteiros maravilhosos pra que você, quando for consultar o seu agente de viagem preferido, e escolher um destino, tenha a maior experiência da sua vida. E hoje, nós vamos conversar com Bárbara Piccolo, que comanda a Europa e outras regiões muito interessantes do mundo, com destinos, com roteiros cuidadosamente feitos pra você. Vamos lá, Bárbara Piccolo. Popstation. Oferecimento Starbucks. A Flytour, a gente faz um mundo melhor, e você vai começar a prestar atenção, que esse mundo é bem melhor do que você imagina, agora com a minha conversa com a Bárbara Piccolo. Bárbara, por favor, eu sei que temos grandes novidades pra passar pra todos em casa. A Bárbara, gente, gerente comercial que cuida. Pontualmente de Nova York, Canadá, Europa inteirinha e África do Sul. Isso. E Oriente Médio? Só. Tem viagem pra todos os gostos, pra todas as idades, todos os públicos. Vamos começar a falar de Europa? Que sempre, quando fala Europa, já tá no imaginário das pessoas. Um universo à parte, quando a gente fala de Europa. Esse ano, nós temos muitas novidades pra Europa. Vamos focar em vários roteiros diferenciados. nas capitais como Paris, Londres, Madrid, Barcelona, toda a Itália, Roma, Firenze, com serviços para brasileiros. A equipe de brasileiros recebendo os nossos passageiros. Eles vão se sentir muito mais confortáveis. Não tenha dúvida. E brasileiro sabe como trabalhar com o brasileiro também. E outra, a facilidade de todas as informações, tá tudo em português, você não fica... Como tem muita história envolvida, você não fica faltando, sentindo falta de nenhuma informação. E o inglês, por exemplo, que é comum. Fora as capitais, nós vamos também fazer alguns circuitos em trem. Onde nós vamos ter o acompanhamento de um guia brasileiro especializado dentro do trem, percorrendo por toda a Europa, fazendo as principais cidades. E sabe o que é melhor de tudo isso? É que quando a gente estiver no trem, não temos que nos preocupar com a nossa bagagem. A bagagem vai num outro caminhão afora, levando pela estrada. E o brasileiro tem que começar também a entender que Paris, tudo isso é muito bom, é muita história, mas que não é só isso, a Europa é muito mais. Não, a Europa é muito mais. O que está em voga esse ano? Todo o leste europeu. E do leste europeu podemos subir para Escandinávia. O brasileiro adora fazer os fiordes. Então vamos entrar por Copenhague, daí cruzamos com o ferry de luxo, que é como se fosse um navio à Noruega. E a Noruega é a porta de entrada dos fiordes. E nós vamos nos hospedar com os nossos passageiros nos hotéis Gran Luxo, à beira do fiord, que é fantástico. E de lá você pode dar uma esticadinha para a Rússia. Passando agora de Europa um pouquinho, e aí a gente fala de África do Sul. Quando você fala de África do Sul, parece um país tão pequeno a gente olhando no mapa, mas é um mundo à parte, enorme, com muitas coisas para fazer. Vamos visitar Johannesburg, a cidade do Cabo, vamos dar uma esticadinha até o Cabo da Boa Esperança, por exemplo. E o que é mais esperado por todos os brasileiros, nós vamos fazer os safaris, os chamados games. E vamos hospedar os nossos passageiros dentro dos games lotes de 5 e 6 estrelas. Que legal! Vamos ter a experiência de fazer um safari entrando no meio da savana com jipes. Gente, isso é sensacional. Bom, aí nós temos pontualmente Nova York e depois vamos progredir para o Canadá. Então nós vamos ter os roteiros com os bloqueios aéreos, os traslados de chegada e saída e uma seleção de hotéis que eu já visitei em Nova York. Esse é um dos produtos para aquele passageiro que já está acostumado a viajar para Nova York e ele quer aproveitar os nossos preços. Nesse produto nós vamos ter a opção de apartamentos em Nova York com um ou dois quartos. Que legal! Família, grupo de amigos, né? Depois o nosso segundo produto vai ser compras em Nova York. Óbvio! Nós vamos dividir em compras para gestantes, compras para noivas e compras em geral. E aí temos o Canadá que também é um charme à parte, uma paisagem incrível. O Canadá é um país mágico com paisagens belíssimas, cidades com os castelos, os chatos, que são hotéis. Nós vamos fazer roteiros com acompanhamento de brasileiros também, fazendo a costa leste do Canadá, priorizando a província do Quebec com a maravilhosa cidade do Quebec, Montreal, Toronto. Vamos fazer a costa oeste, que ficou muito conhecida do brasileiro, porque foi os Jogos Olímpicos de Inverno. Então vamos fazer Vancouver, Whistler, que foi uma das capitais que alojou a ilha de Victoria. E depois vamos fazer o Canadá, costa a costa. Olha, mãe, e o Canadá, por exemplo, para quem quer esquiar, por exemplo, é fantástico. É fantástico! Da costa leste à costa oeste você tem opções. Para todos os tipos de esquiadores, desde aquele principiante até o profissional. Olha, gente, vocês perceberam que a Bárbara tem muito trabalho, mas ela é... Temos muita coisa, muitas novidades. Mas ela, dentro desse mundo do turismo, é um dos profissionais mais capacitados para isso. E vocês têm uma gama de produtos agora pensados exclusivamente para você, ok? Com a equipe da Flytour. Não só batendo naquelas coisas normais que todo mundo já mais ou menos conhece, mas com novidades, com coisas pensadas exclusivamente, como ela falou, para o gestante, para isso, para aquilo. Para cada tipo de público, para cada tipo de bolso, isso é importante que se fale. Fale porque hoje o Brasil, graças a Deus, tem uma condição enorme. A nossa moeda está forte. De forma que hoje você consegue viajar, consegue dividir. Ou seja, você tem apelo, meu amigo, e só não conhece o mundo se você não quiser. E esse mundo que é um mundo, como a gente diz, que a gente faz um mundo melhor. É isso, vocês então tiveram informações a respeito dos destinos da Bárbara, tiveram um show de imagens, ok? E algumas informações que eu ando passando ultimamente, para que vocês tenham uma noção da Flytour Viagens. Gente, como eu disse, são mais de mil roteiros, são mais de 42 mil hotéis cadastrados no sistema, e nós temos simplesmente garantidos mais de 93 mil assentos, lugares aéreos. Vocês sabem que para o segmento do turismo, a coisa mais importante é você ter o assento no avião. Senão, como que você vai curtir o seu destino aí escolhido? E a Flytour, como uma das maiores consolidadoras de tickets da América Latina, na sua parte de segmento de viagens a lazer, tem, obviamente, esse privilégio para oferecer para os seus clientes. Então é isso, se quiser mais informações, consulte o seu agente de viagem preferido, porque os pacotes são vendidos única e exclusivamente através do agente de viagens, e também você pode entrar no portal da Flytour e ter maiores informações, ok? Bom, pessoal, é o seguinte, com frio, mas o programa está esquentando, então não sai daí, que eu volto já já com mais Popstation. Vamos ao passo a passo a passo. Vamos ao passo a passo.